A festa tá grande nos bastidores da política paraibana, viu? Desde ontem ferve muito a sucessão para o Senado Federal. A gente sempre dizia que a disputa pro Senado ia acabar chamando mais atenção do que a disputa pro governo do Estado, né? Ontem, a campanha do ex-governador Ricardo Coutinho decidiu abrir artilharia contra a deputada estadual Paulina Dutra, candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Desculpa, pelo PSB. A cúpula do PT decidiu colocar na mídia, em cadeia de rádio e TV, fazer conteúdos apócrifos, ou seja, conteúdos sem ter assinatura de quem é o ator, autor, conteúdos anônimos, com ataques a Paulina Dutra, associando Paulina ao bolsonarismo. Por causa disso, a deputada entrou na justiça para que o conteúdo fosse removido do ar e para que o ex-governador Ricardo Coutinho perdesse tempo de TV diante desses ataques que foram proferidos contra Paulina Dutra. Por que a campanha de Ricardo avalia que é preciso mirar em Paulina nessa reta final de campanha? Com Ricardo Coutinho, que teve a candidatura indeferida, ou seja, ele está inelegível para disputar a eleição, é natural, o caminho natural a ser feito é que o voto da esquerda migre para Paulina Dutra, já que Efraim Filho, Bruno Roberto e Sérgio Queiroz são candidaturas mais voltadas à direita. Então, Paulina Dutra passa a ser a voz da esquerda, centro-esquerda, nessa associação para o Senado. Por isso que a campanha de Ricardo decidiu abrir artilharia contra a deputada estadual. Por outro lado, na campanha bolsonarista, quem saiu ontem, quem rompeu ontem com o candidato ao Senado pelo PL, Bruno Roberto, foi o segundo suplente de Bruno Roberto. Ou seja, o nome que foi escolhido para estar na chapa de Bruno Roberto, o pastor Isaac Venerando, anunciou o apoio à eleição de Efraim Filho, que é adversário de Bruno Roberto. Hoje, o Bruno divulgou uma nota falando que o que está acontecendo nos bastidores da eleição, o que está acontecendo para poder se fechar a apoio, é um leilão que está negociando apoios em troca de vantagens pessoais, numa fala direcionada ao deputado federal Efraim Filho. O Alisson, inclusive, a política paraibana está borbulhando nessa reta final, faltando 11 dias para o primeiro turno. Mais informações logo mais às 18 horas, no Hora H, com o Alisson Bezerra e Soni Lacerda. Você acompanha tudo aqui no Olho Vivo. Hoje, a nossa entrevistada, encerrando a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba, é a de Janice Simplício, do PSOL. Ela é a última candidata a ser sabatinada por nós aqui da Rede Mais e também na TVDA do Sertão. A gente vai nos encontrar amanhã, se Deus quiser, no pingo do meio-dia, no sol quente do meio-dia aqui da capital e também do Sertão, aí no Olho Vivo e às 6h de noite na Hora H. Com certeza, em áudio e em vídeo e também na TV, né? O Hora H também na TV. Exatamente, em áudio e vídeo, tudo participando. Participando.